Oi gente, tudo bem? Eu sou a Sibeli Ferraz e eu tô aqui no canal da Nath para ensinar o passo a passo dessa nail art para vocês. Vamos lá? Primeiro passo é aplicar uma base. Eu tô usando essa que é fortalecedora. Além de proteger, ela já fortalece nossas unhas. Eu apliquei em todas as minhas unhas. Agora com o afetiva, nós vamos fazer uma camadinha em todas as unhas também. E agora com o bem casado, uma outra camadinha. Agora para decoração, nós vamos utilizar o Paz, o pincel Bolinha e o pincel 01. A gente pode utilizar também um pedacinho de papel alumínio para apoiar o esmalte que a gente vai trabalhar com os pincéis agora. Começando, gente, fazendo pinguinhos com o pincel Bolinha, que vai servir de guia para os nossos traços. Esse é o meu dedo anelar, tá? Nós vamos fazer um quadrado. Como se ele estivesse em posição diagonal aí na unha, como vocês podem ver, bem no centro da unha. E depois mais outro quadrado dentro dele. Agora é só triângulo. Triângulo em cima, triângulo embaixo, triângulo nas laterais. Esse é um desenho simétrico, então tudo que você faz de um lado, você faz do outro também, tá? Vai construindo os triângulos aos poucos. Primeiro você faz os traços e depois você preenche com um branquinho. Dessa forma, o desenho vai ficar assim. Agora eu tô fazendo outros traços que eu vou fazer por fora desse desenho. Se a sua unha, ela é pequena, ela é curta, você nem precisa fazer esses traços se você não quiser, tá? Como a minha unha tá bem grande, eu resolvi fazer esses traços para dar ali um acabamento em volta desse desenho que a gente acabou de fazer. E agora esse desenho no dedo médio. Primeiro a gente faz os pinguinhos com bolinha, depois fazemos com o pincel, a mesma coisa, tá? E agora vamos preencher aqui. Esse desenho é um pouco mais simples. Primeiro esse triângulo, agora vem outra linha guia, né? Como vocês podem ver acompanhando o mesmo desenho do triângulo que a gente fez. E agora vamos fazer triângulos pequenos invertidos. Primeiro esse, né? Que é o do topo. E agora a gente vai fazer uma espécie de escadinha de triângulos. Igualzinho dos dois lados. Também o desenho aqui é simétrico, então igual dos dois lados. Depois a gente vai passar essa cobertura fosca em todas as unhas. Espere secar a decoração que você acabou de fazer com o pincel, né? Para não borrar. E daí passa a cobertura fosca para finalizar todo o seu desenho. Eu resolvi colocar algumas pedrinhas também e eu vou compartilhar um segredinho com vocês. Para vocês pegarem as pedrinhas, utiliza o pincel bolinha e uma babinha. Aí para colar, gente, você pode colar com a própria cobertura fosca, faz um pinguinho, posiciona a pedrinha com o pincel bolinha, aquele segredinho lá que eu contei para vocês. E a gente conclui que a nossa decoração ficou prontinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal que tem vídeo novo toda semana e siga a Nashi nas outras redes sociais. Beijinhos!